Bom dia, gente. Bom, como prometido, eu disse a vocês que eu ia gravar um vídeo, né? Mostrando... Ontem não deu tempo de eu gravar porque foi muito corrido. E eu vou mostrar a vocês aqui o meu AP. Pequeno, mas é só pra mim e meus filhos. E eu vou mostrar também ali a casa do nosso socorro pra vocês verem, tá certo? Bom, gente. Vou começar, começar, começar. Vou mostrar pra vocês a entrada aqui. Aqui é o primeiro andar, tá? É o primeiro andar. Aqui nós temos cozinha. Tá faltando alguns móveis ainda, mas assim que eu arrumar o trabalho, vou conseguindo aos poucos. Tem o fogão de doação, de dono socorro. E o vasilhame, né? De bujão. Aqui é o banheiro. E tá faltando um armário, né? Pra me colocar minhas coisas. Tá faltando também um... Um... Guarda-roupa pra me... Colocar a roupa dos meus filhos. Tá, uma comodazinha mesmo. Aqui é o conjuntinho de sofá. Aqui foi doação também de dona socorro, que eu não tinha nada, gente. Nada, nada, nada. Graças a Deus e ela... Ela me doou. Aquela camaleia eu já tinha. Isso aqui é meu quarto. Aqui... Aqui é meu quarto. Né? É... Minhas roupas... Tá em saco. Em sacos, gente. Porque não tem... Não tem um... Guarda-roupa, né? Não tem onde colocar. Por enquanto vai ficar assim, em saco. Vou de mim ir lá. Pronto. Aqui... A vista aqui. O homem do algodão doce. E ali, galerinha... Aquela casinha ali, ó. Aquela ali. Portãozinho branco. É a casa de dona socorro. Certo? Aqui é a rua. O nome dessa rua aqui é Abdias Machado. E... É isso. Depois... Mostro mais para vocês. É isso. É isso. É isso. É isso.